Boa tarde, sempre é bom retornar ao Parque São Jorge. Tive uma passagem aqui em 2002, tudo começou lá no São Paulo de Rio Grande. O professor Ernesto Guedes, após a partida contra o 15 de novembro, naquela ocasião eu tinha feito gol, ganhamos de 2 a 1, a gente embarcou para São Paulo no dia seguinte para um período de avaliação. Chegando aqui no Esporte Clube Corinthians, eu já era profissional, e apresentei um bom futebol nos treinamentos, nessa uma semana de avaliação, e na outra semana, enfim, realizei a assinatura do contrato, graças ao professor Ernesto Guedes e ao diretor Juarez. Então essa começou a minha passagem aqui pelo Parque São Jorge. E foi isso.